Beleza tio Chico, então é o seguinte, fui na concessionária ronda da minha cidade hoje, eu moro no Tocantins, sou aqui do norte, a CB300F, CBS tá saindo por 24,500, a versão ABS tá saindo por 25,500, isso você paga na vista, e aí eu tava lá conversando com a moça, ela falou que se eu fizesse consórcio, partiria do valor de 20,500 para a versão CBS e 21,500 para a versão ABS, então eu tô até agora sem entender, tipo, porque eu pagando a vista, eu vou pagar 25,500 e eu fazendo um consórcio, eu vou pagar 21,500, será que no final esse consórcio vai passar dos 30 mil? Será que é isso? Eu não sei cara, eu tô até agora estranhando isso, e tipo, se você comprar a vista, eles dão 90 dias para te entregar a moto, mas se você financiar ou fazer consórcio, eles dão 30, então cara, porque essa tara toda de fazer você financiar ou fazer o consórcio, tipo, é tão vantajoso assim para eles? João, eu tô aqui buscando o código de defesa do consumidor, primeiro que isso não pode, tá, isso não pode acontecer, porque o que reza o código de defesa do consumidor, e eu preciso achar que exatamente qual é o artigo, é que diz que sempre o que vale é o menor preço, tá, não pode ser cobrado dois preços, não pode ter uma discriminação dessa pelo mesmo produto, em modalidades de pagamento diferentes, então, se ela tá, se a concessionária, ela está cobrando um preço, é, à vista, você quer comprar à vista, e cobra um preço maior do que você, no consórcio, isso é ilegal, tá, então, entre em contato com o PROCON da sua cidade, e entre em contato com o seu advogado, tá certo, se realmente isso está ocorrendo, isso é ilegal, você precisa entrar em contato com o PROCON, se as pessoas não fizerem isso, nada vai mudar, nada vai mudar, se as pessoas não buscarem os seus direitos, o concessionário, ele vai sempre praticar o abuso, e eles vão parar de praticar o abuso a partir do momento que as pessoas acionarem os órgãos devidos, e a lei, então, são duas coisas que eu vou te orientar, primeiro, é, munido dessas informações confirmadas, né, tem essas informações confirmadas, através de print, ou de áudio, que você tenha no WhatsApp, algum tipo de, de, de comprovação, de que tá tendo essa prática, que você quer comprar à vista, e esse preço à vista é mais caro do que no consórcio, o consórcio, eles estão praticando um preço menor, sempre deverá ser praticado o preço menor à vista, então, você tem que pagar o preço à vista referente ao menor valor cobrado que é em consórcio, eles não podem obrigar você a comprar mais barato pelo consórcio, essa prática é ilegal, eles não podem lhe obrigar, lhe forçar a fazer uma compra numa prática que é o consórcio, para poder pagar mais barato, você tem direito de pagar mais o valor cobrado, o menor valor cobrado, se você quer comprar à vista, tá, então eu sugiro que você se encaminhe ao PROCON da sua cidade, entre em contato com o seu advogado, tá, e todo mundo que tá me assistindo, eu tenho certeza que em algumas cidades, essa prática tá ocorrendo, eu tenho certeza, e muitos concessionários, na realidade a maioria, 100% dos concessionários, eles orientam, concessionário ronda e amarra, eles orientam os vendedores a sempre empurrar o consórcio, é sempre essa mesma conversa, ah, mas se você fizer o consórcio é mais barato, se você fizer o consórcio, o cara tá com dinheiro na mão pra pagar à vista, mas aí sempre o vendedor vai lhe empurrar pra fazer o consórcio, porque é mais vantajoso pra quem vende, pra quem faz o consórcio, não existe vantagem, sempre é mais vantajoso, gente, isso é a regra mais absoluta que existe, sempre será mais vantajoso pagar à vista, tá, e se você foi num concessionário e o vendedor informou dois preços distintos, sendo que o à vista é mais caro do que o consórcio, é seu direito pagar à vista o menor preço praticado, que no caso que tá ocorrendo em muitos concessionários é o consórcio, o valor praticado em consórcio, que é o caso que o João Vitor tá alegando aqui, então João, vá no PROCON da sua cidade, denuncia, apresente print, áudio, o que você tiver, e entre em contato com o seu advogado, faça valer o seu direito, porque se você não fizer valer o seu direito, eles vão continuar praticando, tá, isso é ilegal. O que a gente tá passando aqui no país é uma loucura, e eu vejo os absurdos, as práticas abusivas, que especificamente no mercado de motos estão ocorrendo, eu tô impressionado com a quantidade de abuso, abuso mesmo, no mercado de motocicletas, isso não acontece no mercado de carros, da forma como existe no mercado de motos, não acontece, sabe por quê? Porque a Honda detende quase 80% do mercado, não há competitividade, a Honda tem mais de mil concessionários no Brasil, a Honda acessa quase todo mundo, então ela faz esse abuso, os concessionários Honda, e aí quando você vai pra indústria, pra o mercado de carros, isso é muito pouco, isso existe muito pouco, porque tem muita competitividade, tem muito concessionário, tem muita marca brigando por produto, sabe, a divisão da fatia de mercado é um pouco mais justa do que a de motos, isso só acontece da forma abusiva, absurda e louca que eu tô vendo aqui, e vocês que me acompanham aqui, no mercado de motos, e é impressionante os abusos, e eu não sei porquê que o Ministério Público ainda não entrou em ação, porquê que o PROCON não entrou em ação, porquê que nenhum órgão desse de defesa do consumidor não entrou em ação ainda.